Bem pessoal, então vamos falar agora a respeito de mais uma etapa para a nova ordem mundial que está para acontecer, que inclusive recentemente foi declarada por um presidente. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convida a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. E deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e não te custa absolutamente nada. Bem e aí, você gostaria de aprender a ganhar dinheiro com o mercado das criptomoedas? Seja na alta, seja na baixa, seja com trade, seja com hold. Eu estou disponibilizando aí o meu curso, o Método Invicto, que é uma experiência que traz aí live streams para a gente identificar os movimentos do mercado, tem o curso completo e também alguns relatórios periódicos que eu mesmo disponibilizo para os meus alunos. Se você quiser conhecer, aproveita, que é o primeiro link que estará na descrição e utilizando o cupom que vai estar aí junto, você ainda vai ter um desconto para os próximos dias. Então aproveita essa oportunidade. Tendo dito isso, vamos ao vídeo. Bem pessoal, nesse momento a Rússia está em fase piloto de desenvolvimento de sua própria moeda digital de Banco Central, ou também conhecida como CBDC, que é uma espécie de criptomoeda só que em versão estatal. A gente só não diz criptomoeda diretamente, porque a partir do momento que é centralizado, a partir do momento que existe uma instituição que define como aquilo vai ser ou emite essas moedas, efetivamente a gente não considera mais como criptomoeda. Mas é como se fosse uma moeda digital aí do Estado. E alguns relatórios novos indicam que o país ainda poderia usar a sua moeda digital nacional para liquidar o trade internacional. E eu estou falando isso de acordo com algumas informações que foram publicadas aí pela Rússia. Então o rublo digital, que é a moeda da Rússia, vai participar aí de alguns acordos mútuos com a China. E atualmente o rublo digital já está em fase de testes com os bancos respectivos, enfim, e deve ser concluído já no início do próximo ano. E ao mesmo tempo, aos 45 do segundo tempo, o Putin deu uma declaração falando que ele está sendo uma peça primordial para a criação de uma nova ordem mundial que será mais justa. Então, assim, ele tem um ponto de vista muito similar ao do país do Xing Ling lá, da dentadura e tudo mais. A Rússia não é um país que tem uma população assim tão abundante. É praticamente metade da população do que existe nos Estados Unidos. Mas o seu parceiro, a China, é um sétimo do que existe no mundo. Um sexto ou um sétimo do que existe no mundo. Isso significa que a cada sete pessoas que habitam essa chamada terra, uma, no mínimo, é chinesa. Então, só para você ter ideia do tamanho dessa coisa toda. Então, se a gente tiver uma nova ordem, muito provavelmente, essa ordem de agora será oriunda de um bloco, Rússia e Xing Lings. Os países, nesse momento, estão desesperados aí por conta da crise. Então, você vê eles imprimindo cada vez mais dinheiro e tentando compensar essa impressão com o aumento da taxa de juros. Quem está fazendo isso abundantemente é o governo norte-americano. Está tentando compensar, tentando equilibrar as coisas. A União Europeia também já iniciou seu processo de aumento da taxa de juros para atrair mais investidores. E isso, para quem está devendo, é um ponto negativo. É muito ruim, ou quem quer pegar no empréstimo é ruim. Mas, para quem quer emprestar dinheiro, é uma coisa muito boa porque a pessoa vai ganhar mais dinheiro. Então, isso também tem a ver com a queda do mercado das criptomoedas. Então, o Bitcoin caiu, puxou todo mundo junto. Por que o Bitcoin caiu? Porque ele teve uma alta durante um período muito longo. Aliás, ele teve uma alta em um período proporcionalmente curto. E não deixou muito espaço para a gente definir suportes e resistências para quando o preço viesse a oscilar novamente dentro dessas regiões, que é o que está acontecendo agora. Então, a gente viu essa queda aí de mais de 70% por conta disso. Também por conta desse oba-oba de aumentar a taxa de juros. Para que eu vou trabalhar? Pensa só. Para que eu vou trabalhar com Bitcoin, criptomoedas, que tem uma oscilação gigantesca? Eu posso ganhar muito? Posso, mas também posso perder muito. Então, para que eu vou trabalhar com isso? Se eu posso, de repente, investir em dólar, investir lá na terra do tio Sam, investir na gringa e ter um rendimento em dólar que, entre aspas, é um negócio mais estável. Bom, pelo menos é mais estável do que o Bitcoin, né? Bitcoin tem oscilações muito maiores. Isso tudo vai chegar num pico. Isso tudo vai chegar num momento em que não vai ter mais para onde prosseguir. mas, ainda assim, é algo problemático, tá? Bom, então, o Putin, ele falou, meu, ó, a gente está aí, ele falou na cara dura mesmo, gente. A gente está aí para lançar a nova ordem mundial e a gente já está com a nossa moeda. E essa ordem, do meu ponto de vista, não é uma ordem que o Putin está chegando e falando assim, ah, eu vou lançar especificamente, né? Ele se considera mais como uma peça-chave disso tudo. E se fosse Rússia ou China, obviamente que seria a China que faria isso, né? Até porque ninguém é louco em entrar em um conflito físico contra a China, né? Olha o tamanho do país, né? Cada sete pessoas no mundo, uma é chinesa. É um negócio absurdo. E se a gente começa a considerar que a cada mais ou menos 250 anos surge justamente uma nova ordem, então, meio que já está nesse período disso acontecer. E é claro que a gente não consegue rastrear e categorizar exatamente quando é que essa ordem que nós estamos começou e quando é que ela vai terminar. Mas a gente tem registros muito precisos, por exemplo, desde 1970. Porque, convenhamos, você, a partir do momento que o presidente Nixon foi lá e findou a paridade entre dólar e ouro, ele começou a quebrar o mundo, ele começou a trazer o caos. Daí que vem o chamado ordem pelo caos, né? A nova ordem secular, enfim, que acontece periodicamente. E isso não é um negócio assim, ah, ó, a teoria da conspiração, né? Que está acontecendo as coisas e tudo mais. Não, gente. Periodicamente, periodicamente, não existe uma ordem que domina o mundo. Nesse caso, a gente está na época do governo, os Estados Unidos da América governar, e a China está ali de olho para a boca e a comida, entendeu? Quando os Estados Unidos bobear. E os Estados Unidos estão bobeando pra caramba esse negócio de ficar imprimindo dinheiro. Indiscriminadamente, né? Tem até gente que vai argumentar e falar que existe um propósito nisso tudo, né? De repente, pode ser um negócio mais organizado do que a gente pensa. Mas daí a gente não tem como saber, e se a gente começar a especular sem ter informação concreta, realmente a gente acaba ficando meio doido. Mas que estamos diante de uma nova ordem, isso daí é um fato pra mim que é praticamente irrefutável. Praticamente. E às vezes eu particularmente chego até a pensar se esse negócio de eleição, se esse negócio que a gente tem de querer colocar uma pessoa ou tirar outra, enfim. Na verdade, não é um grande teatro, a gente está que nem besta aí se engalfinhando, né? Porque perder tempo a gente já perde, né? Com TikTok, com rede social, com coisa inútil, né? Vendo Big Brother, vendo futebol, está a perda de tempo gigantesca que a gente tem. Agora eu fico pensando, se até as coisas que de repente a gente acha importantes, será que não existe a possibilidade disso tudo também ser uma grande distração? Não sei. Coloca aí nos comentários o que você acha a respeito. Até mais.